Muito caro! Ué, calma lá! Peraí, Lini, agora o negócio é o seguinte Peraí, peraí, peraí que tá molhando Entrou no meu rego essa cerveja aí, calma aí, garotinho Ó, deixa eu falar 15 pilas já tá querendo meter a mão no meu mic Já tá entrando no rego do BT, imagina se fosse mais barato! Exatamente! Ô, louco, né? Quando o cara reclama na live que a mensagem tá cara Eu falo, se tu mandou a mensagem reclamando que tá cara É porque a mensagem tá barata Fala de derrubar! Você é inveja no meu rego, pa... Ô, 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 ô!